Bom dia gente, sextou, com chuva, hoje o concretinho vai ser na chuva, hoje tá bom, tu disse que na chuva é bom Chegamos, nosso local de trabalho, hoje tá de boa, arrumamos tudo aqui, agora o Rony vai conferir as estacas pra ver se nenhum pesudo passou por aqui Eu acredito que não, mas eu vou dar uma olhada depois, ele vai conferir, ele vai conferir, esse aqui é o meu serviço Vamos deixar certinho, o tempo tá carregado, hoje é 100% de chuva, uma foeira, 100% de chuva Vamos concretar aqui, se nós se molhar muito, se eu me molhar muito, nós vamos pra casa né, depois do concreto Mas não agora, depois do concreto eu tô dizendo Agora é de manhã, hoje tem que fazer esse azeitão Olha como é que tá, chovendo bastantinho Fechado da poeira da chuva, antes que é só uma poeira Só pra refrescar, só pra refrescar o corinho de quem vai lá jogar a areia dentro do carnet Fazer massa lá, o problema é o cimento, tem que botar uma lona ali, botar outra lona por cima Preciso, nem precisa botar água daí na massa No sol é ruim, na chuva é ruim Trabalhar é ruim na verdade né gente, mas a gente é obrigado Trabalhar é bom, trabalhar é bom pro bolso, pra saúde Pra tudo Mas é pro bolso Se não trabalhar, o bolso não enche Mesmo trabalhando já tá vazio De parada aí tem um ferrado Mas é isso então, nós vamos começar aqui pra Daqui a pouco engrossa essa chuva aí, eu tô lascada, porque eu que vou trabalhar lá fora Ele não tá nem aí, olha se ele tá preocupado Ele não tá nem um pouquinho preocupado, ele vai ficar aqui dentro, eu vou trabalhar lá fora Ó, se preocupou Tava na chuva né Não se preocupa comigo A chuvinha ali, se só passa um pano e já tá enxudo de novo Ah tá Nós vamos ajeitar as coisas aqui e depois a gente mostra mais pra vocês o nosso serviço Até depois Tchau 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 Bom dia gente Estamos no concreto, ó Agora aliviou um pouquinho a chuva Mas o tempo ainda tá fechado Vamos lá ver o que é como ele tá inventando lá dentro Tante lama por aqui, ó Deixa assim É luta Ó A luta Sequinho e eu molhado Agora já saiu, parou de chover Parou de chover, já tá molhado Já faz as mestras antes né Rony, agora estamos Agora antes do café né Antes do café, paramos um pouquinho pro café Agora estamos fazendo, espalhando a massa pro contrapiso ali Contrapiso Mas não chovando A servente tá frio Tu tá com pena de mim ou tu tá debochando de mim, ó Tô com pena Ah tá Não pode chover muito né Daí nós trocamos, se chover bastante eu venho ali reguar Aqui tem que ser tudo na... Na linha? Eu faço na linha Mas eu confio só em mim aqui Nossa vida Tá vendo? Tá vendo gente? Tá vendo gente? O chefinho não larga o serviço dele pra ninguém Eu confio só em mim aqui, onde eu tô fazendo Não confio em mim? Aí eu vou colocar o piso, vou fazer o acabamento Eu quero que fique Vai ficar perfeito se eu for aí Tu vai avacalhar fazer cajado Vou nada Vou ter que botar o piso depois Eu capricho vou não trabalhar lá na chuva É desde que eu faço aqui que foi lá Tu disse que na chuva é melhor? A gente tá vendo o que é? Falando, falando A chuva é melhor do que no sol Mas com frio? Hoje é chuva e frio gente Chuva e frio Chuva e frio Eu vou lá fazer mais um concretinho Só parei pra mostrar pra vocês Né? A esteja lameada A esteja lama agora A mais algumas de torneira Porque não saímos nem na metade do concreto ainda Agora é quase 10 horas Aí depois eu mostro mais um pouco pra vocês Até depois Até depois Tchau 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 Vai chover por aqui Tá fresquinho né? Só leva Tchau Ainda ri de mim ainda O malandro Você disse que a chuva Tchau 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 cima estraga. Está assim, está aqui na parte de trás aqui também. Tempinho bem fechado, mostrar aqui está aberto ainda, não sobrou tempo de eu fechar. Tempo sobrou, só que não dá para trabalhar na chuva, encosta a escada e molha todas as costas. Mostrar aqui na frente, essa partezinha aí faltava fechar antes do meio dia. Eu já fechei também, já ficou prontinha. Bem lameado o chão por aqui. A chuvinha batendo com vontade. Ainda faltam as caixinhas, faltam uns acabamentinhos aí. Estra aqui a frente também. Contrapisinho da área também eu já fiz. Tudo prontinho. Por dentro. Segunda-feira à tarde provavelmente eu já vou começar a barrotear para forrar. Terça-feira provavelmente eu já vou deixá-la forradinha, tudo certinho, com aquele recortezinho da telha pronto. O zeitãozinho pronto também. Para ver se dá para começar outra. Olha ali nossos amiguinhos, olha aí nossos amiguinhos. Vou dar uma puxadinha mais perto aqui. Olha lá. Deve dar uns setenta quilos cada um. Aqui tem mais um. Tomando uma graminha. Olha lá, tem mais uns quatro lá no final. Tudo bem pertinho aqui. A graminha tá bem verde, elas gostam. Natureza. Eles vêm pertinho das casas aqui. Tá assim. Bem verde o tempo. Bem escuro, bem cinza. Vai bem carregado. Essa parte. E é isso aí. Um abençoado final de semana para todo mundo.